E aí Valeu aí mano, rapaz Prontinho, chegamos Vai, 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 vai Leva aí, leva aí, leva aí Pega a brilha do segura Chegou atrasado, mas tá bom E não sou eu quem vai arcar com desconto mesmo Aí desculpa aí pela hora, mano Cai numa bitch, tá ligado? Porra Porra Tá me tirando, mano Ah, ai, ai, ai Merda Desce, desce, manuco Tira a gila pra porra Se fudeu Desce Cara Pode Vem pra caralho com esses panos mas foda-se Opa Posso ajudar em alguma coisa? E aí, meu? Porra! Não fui eu que te medi isso, não. Agora sim.